Salve clã, vamos iniciando mais um vídeo aqui no Bloxfruit e a nossa missão de hoje é derrotar todos os bosses aqui da ilha da prisão. E é claro que essa não vai ser uma missão nada fácil. Bem, como vocês viram aí no último vídeo, a gente parou aqui exatamente na ilha da prisão, onde eu derrotei todos aqueles prisioneiros ali ó, que foi o prisioneiro normal e o prisioneiro perigoso. E daí eu consegui chegar aqui no nível 223 e eu já tô preparado pra enfrentar o primeiro boss aqui dessa ilha. Então a gente já pode vir aqui ó, falar com carinha da missão aqui e o primeiro boss que a gente vai enfrentar aqui é esse Varden. Como vocês podem ver, o level requerido dele é 220, então eu já tô 3 levels acima e ele dá 850 de XP, isso aqui vai ser maravilhoso mano. Além dos 6 mil de Bellys, é claro. Então bora confirmar aqui a missão e bora lá enfrentar esse Brutamonte. Eu espero que eu não morra pra ele aqui tão fácil né, então vamos lançar o primeiro ataque aqui? É, eu pensei que eu tinha errado, mas não, eu acertei. Caraca mano, o bicho me deu uma espadada que tirou bastante da minha vida aqui. Eu preciso tomar cuidado mano, pra mim não tá tomando dano desse bicho, porque se eu tomar dano aqui mano, certeza eu já era. Tá, vamos vir aqui ó, dar um ataque aqui da nossa fruta no X. Basicamente eu só tô usando ataque da fruta né, porque eu gosto de usar ataque da fruta. Não foi à toa que eu consegui desbloquear todos os ataques aqui dessa fruta né, então a gente precisa usar todos os ataques delas aqui. Como vocês podem ver aqui ó, o Varden já tá quase com a metade da vida mano, olha isso. Tá quase chegando na metade praticamente. Ah, então aparentemente a gente tá conseguindo derrotar ele sem nenhuma dificuldade, quer dizer, sem grandes dificuldades na verdade. É só tomar cuidado pra não deixar ele bater na gente com essa espada aí mano, olha o tamanho dessa espada. Isso aí causa bastante dano. Quer fazer o teste? Eu vou deixar ele me bater uma vez pra gente ver quanto de dano ele vai me dar, se liga. Ahn, olha isso, ai! Meu Deus, Jesus, quase que eu morro. Mano, não vou brincar com esse cara mais não, você é louco, esse cara é do mal mano. Preciso tomar muito cuidado com isso aqui. Tá, vamos lançar meu ataque aqui ó, e sair de perto. Ele tá quase morrendo mano, tá quase. Ele tá quase indo de base. A gente já tá quase derrotando ele sem grandes dificuldades. É só não deixar ele atacar a gente. Galera, eu tava olhando aqui mano, eu vi que na loja tem duas frutas. Tem a fruta do gelo e tem a fruta de luz. Só que como eu tô com 458 mil nesse exato momento, eu ainda não consigo comprar a fruta de luz lá, que eu esqueci o nome, mas não sei se realmente o nome dela é fruta de luz. E tem a do gelo também, a do gelo é 350 mil, mas eu não sei se eu vou tá comprando ela agora. Na verdade é mudando de fruta agora nesse vídeo. Eu acho que eu não vou mudar de fruta agora, porque eu quero comprar um estilo de luta. Ok, conseguimos derrotar aqui o primeiro boss mano, sem grande dificuldade. Então a gente já pode vir aqui ó, e enfrentar o próximo boss. Ué, o que que aconteceu mano? Eu enfrentei o boss aqui, mas a missão não contou. Aquele não era o boss que eu tinha que enfrentar não? É, eu derrotei o boss que não era pra derrotar. Meu Deus. Ok, e o boss que a gente precisa derrotar é esse aqui. Caramba mano, eu não me toquei nisso. Eu pensava que eu tava derrotando o boss certo. Meu Deus, como eu sou burro. Tá, tudo bem. Agora sim, a gente vai tentar derrotar o boss certo. E o legal é que aquele não era o boss, hein. Então isso quer dizer que a gente já tá treinado pra enfrentar ele aqui novamente, né. Então da próxima vez que eu for enfrentar ele, eu sei que não teremos grandes dificuldades assim. Isso é bom. O ruim é que eu perdi de ganhar XP, né mano. Então isso é um pouco complicado, mas tudo bem. Então agora sim, bora enfrentar aqui o Bardem certo. Tá, e como vocês podem ver aqui, ó, o bicho aqui já tá com metade da vida. Menos da metade da vida, na verdade, né. Ele é aqui nível? Cadê ele? Eu não consegui ver o nível dele. É 220, né. É 220, exato. Eu não tô errado dessa vez. Tá, vamos aqui lançar mais um ataque aqui, ó. Bem que eu poderia tentar eliminar ele num soco, né mano. Que daí eu já ganho uma maestria de soco. E isso é bom. Eu aproveito e ativo aqui o Haki. Eu aproveito e ativo aqui o meu Haki de armamento, né. Que daí a gente já pode tá dando uma upada boa nele. Mas pelo menos se a gente não upar, a gente ganha XP. E isso é interessante. Tá, eu vou ativar aqui o Haki aqui, ó. Aê, mano, ativei. Eita, deu lag aqui, hein. Deu lag e eu acabei apanhando. Agora eu vou tentar eliminar ele na mão. Será que eu consigo? Bora ver. Ah, eliminei. Só precisei de um soco. Agora sim a gente upou, mano. Agora sim eu tô feliz. Ok, já que eu eliminei o Bardem aqui agora, seria pra mim tá eliminando aqui o outro boss. Só que eu acabei eliminando o outro boss sem ser ele que eu teria que eliminar. Que no caso é esse diretor-chefe. É, galera, eu acho que eu me passei novamente. Como vocês podem ver aqui, o level requerido é 230. Pra mim tá enfrentando aqui o diretor-chefe. E eu não tô no nível 230 ainda. Eu estou no 225. Então eu tava certo. A gente realmente precisa enfrentar aqui o Bardem mais algumas vezes. Tá, eu vou enfrentar o Bardem aqui e tentar upar até o 230. E assim que eu chegar lá, eu volto aqui com vocês. Mas segura aí que nem vai demorar tanto assim, ó. Prontinho, galera. Falei que não ia demorar e realmente não demorou. Tá vendo aí? Então agora bora lá. Bora pegar aqui a missão do diretor-chefe. Que na verdade é aquele bicho ali, nível requerido 230. Eu já tô no nível ok. E a gente ganha aqui 1 milhão de XP. Caramba. A gente vai tá ocupando duas vezes basicamente. Então bora confirmar a missão aqui. E agora sim, mano. De forma oficial, bora lá enfrentar esse bicho mais uma vez. Como eu já enfrentei ele aqui uma vez. Então eu já sei como funciona. Eu já sei que ele dá bastante dano. Então eu só não posso deixar ele chegar perto de mim e me atacar com essa espada gigantesca dele aí. Não, mano. Lagou e ele... Olha o tanto de dano que ele me tirou, mano. Olha o tanto de vida que ele me tirou com esse lag. Tá. Vamos tomar cuidado aqui pra não acontecer isso novamente, mano. Porque se acontecer, eu tô frito. Frito não. Eu tô bem rascado mesmo. Eu sei que é tranquilo da gente conseguir derrotar ele. Então bora nessa. Nossa, voou longe, hein. Aí errei meu ataque. Tudo bem, ele não conseguiu me acertar aqui. Nossa, esse atacão aqui, ó. Ah, mano. Meu ataque... Minha fruta tá super poderosa agora, mano. Quando a gente estiver bem próximo de derrotar ele, eu vou tentar eliminar ele no soco. Porque daí eu já ouro um pouco de maestria aqui no meu soquinho aqui, né, mano. Ele já se encontra aqui com metade da vida. Eu gosto quando ele tá assim com metade da vida, porque... Aí não demora tanto pra gente conseguir derrotar ele. Tá. Vamos esperar ele chegar mais perto aqui, ó. Ele vai voar longe agora, hein. Nossa, voou bem em cima de mim aqui. Aproveitar que ele tá no chão e bora atacar. Ah, mano. Segura. Eu tô ficando fortão aqui, mano. Nossa, ele me acertou um espadado ali. Mas tudo bem. Eu vou me tornar o melhor jogador de Blocks Fruits aqui, mano. Confia. Ok, bora lá. Ele tá quase sendo eliminado aqui. Eu acho... Eu não sei se eu consigo atacar ele no soco já, mano. Eu acho que não. Pronto, agora eu acho que eu consigo. Vou tentar socar no soco agora, ó. Ó, só precisa de um soco. Muito bom. Ok. Diretor-chefe derrotado com sucesso. Esse cisne aqui, se eu não me engano, é o Doflamingo. Ahn... E ele precisa de... E ele precisa que eu esteja num level 240 pra conseguir enfrentar ele. Então, ok. Eu vou fazer mais romástica aqui. Vou upar até o nível 240 e já volto aqui com vocês. Prontinho, galera. Deu trabalho, mas finalmente eu consegui chegar aqui no nível 240. E eu já tô basicamente pronto pra enfrentar aqui o Doflamingo. Então, bora vir aqui já e bora pegar o bicho do Doflamingo. Eu já vi que ele tá ali dentro, ali, ó. Dentro da casa dele, ali, dentro do covil dele. Esse bicho ali dá 1.600.000 de experiência e mais 15k de Belis. Eu imagino que esse bicho não seja tão fácil assim de se enfrentar, né? Mas a gente vai tentar aqui, mano. E eu espero que a gente realmente consiga derrotar esse bicho e sair daqui vitorioso hoje. Então, bora nessa. Bora lançar nosso primeiro ataque aqui nele. Eu vi que a ideia aqui, mano, é tentar não deixar esse bicho bater na gente. Porque se ele acertar basicamente o ataque na gente aqui, eu acho que eu já era, né? Eu só acho. Ai. Ai, meu Deus. Tá. Consegui escapar dessa. Foi por pouco, mas... Meu Deus. Ele me acertou. Tá. Ele me acertou um ataque. Eu não posso estar errando ataque nele assim. Ih, agora ele me acertou também de novo. Se o Varden e o diretor-chefe ali já tava difícil, imagina esse bicho aqui, mano. Você é louco. E eu também sei que ele tem uma porcentagem de tá dropando essa capa rosa que ele tá usando aí. Essa capa é muito bonita, mano. Nossa, eu pensei que eu morri. Quase. Essa capa que ele tá usando é muito top. Ele já tá quase com metade da vida aqui, né? Eu também tô. Mas tudo bem. Eu acho que a gente consegue estar atacando ele aqui, mano. Eu não tomei tanto dano assim, né? Eu tô regenerando um pouco de vida aqui. Então, de boa, ó. Ele tá caído no chão aqui. Eu aproveito pra atacar. Ele também vem e me derruba. Ô, bicho danado. Tá, lança mais um ataque aqui. Esperar ele vir, ó. Segura essa. Caraca, galera. Até que não tá sendo tão difícil assim, não, mano. É só ter um pouco de cuidado e não deixar ele atacar a gente, ó. Ó, ele já tá com muita pouca vida. Eu acho que menos da metade da vida já foi. Quer dizer, eu tenho certeza que menos da metade da vida já foi. Então, vamos lançar ele pra cima aqui. Vou lançar ele pra longe aqui agora, ó. Nossa, ele me acertou ainda, mano. Ô, bicho, me erra, mano. Deixa eu te derrotar na paz. Nossa senhora. Ele me deixa basicamente deitado. Olha, vocês podem ver que ele já tá com muita pouca vida aqui. Eu acho que mais uns dois ataques aqui ele já era. Será que eu consigo eliminar ele na mão? Eu vou até ligar o haki aqui, ó. E vou até eliminar ele no soco aqui. Que eu sou ousado. Ah, eliminei. Galera, foi muito fácil. A estratégia aqui é não deixar ele encostar em vocês. E muito menos deixar ele bater em vocês, né? Porque esse derro já era. Bem, galera, é o seguinte. Então, agora o objetivo desse vídeo aqui foi cumprido com sucesso. A gente finalmente conseguiu derrotar todos os bosses aqui dessa ilha. Ou seja, agora a gente já tá pronto pra ir pra outra ilha e enfrentar novos desafios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho